Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui, no vídeo de hoje eu vou ensinar essa frase linear para vocês, que utiliza o chimbal no meio da virada, e claro você pode orquestrar da maneira que você bem quiser, bem entender, utilizando outras peças, mas eu vou ensinar hoje para você então essa sequência que eu toquei. Mas e aí, você está afim de aprender a tocar bateria do zero? Então vem comigo para o curso Como Tocar Bateria, são mais de 40 aulas, ainda tem 3 bônus especiais, e você vai aprender comigo desde teoria musical, como segurar baqueta, rudimentos, técnicas, grooves, grooves do iniciante até intermediário para o avançado, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, para acessar o cupom especial desse mês, não fique fora dessa. Então, essa frase vai começar pelo bumbo, que vai fazer o papel da mão direita, porque depois você já vai começar com a esquerda no tom, indo para o surdo, para depois fazer o bumbo novamente com o chimbal. Aí na frase seguinte, você já vai fazer caixa, tom, surdo e bumbo. No final, na segunda repetição dessa frase toda, você vai utilizar o prato junto com o bumbo, na mão esquerda, e voltando o groove novamente com outro prato. Não está escrito o segundo prato que eu vou utilizar, mas é o prato que eu coloco junto do groove, quando eu inicio o ritmo novamente. Então ficaria mais ou menos assim. Então, vamos lá. Tchau. 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 E aí, curtiu essa frase? Deixa nos comentários o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti